Eu sou safado e tu é safada, eu gosto muito disso, de um amor sem compromisso Nós fodendo é um bicho, se quiser correr perigo, é só tu vir comigo Se amarra e sair de casa pra ficar com os envolvidos, então senta sua safada Eu vou acabar contigo, vai ganhar piro na cara, eu vou acabar contigo na Pepeca vai leitada Eu vou acabar contigo na Colômbia, cachorrada, traz amiga pros amigos, então senta sua safada Eu vou acabar contigo, vai ganhar piro na cara, eu vou acabar contigo na Pepeca vai leitada Eu vou acabar contigo na Colômbia, cachorrada, traz amiga pros amigos Traz amiga pros amigos, que não te deixa forte, te dou lanço, esquibala E vai botar minha roquete, te dou lanço, esquibala E vai botar minha croquete, te dou lanço, esquibala E vai, traz amiga pros amigos, que não te deixa forte, te dou lanço, esquibala E vai botar minha roquete, te dou lanço, esquibala Porque... Essa é nova em pi Rapha, bolei agora hein, inventei agora hein Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica envernizada e tô te acateado, sofri por isso Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e tô te aca, sofri por isso Eu sou safado e tô safada, eu gosto muito disso De um amor sem compromisso, nós fudendo é o bicho Se quiser correr perigo, é só tu vir comigo Se amarra e sair de casa pra ficar com os envolvidos Então senta sua safada Eu vou acabar contigo, vai ganhar piro na cara Eu vou acabar contigo, na Pepeca vai leitada Eu vou acabar contigo, na Colômbia é cachorrada Traz amiga pros amigos Então senta sua safada Eu vou acabar contigo, vai ganhar piro na cara Eu vou acabar contigo, na Pepeca vai leitada Eu vou acabar contigo, na Colômbia é cachorrada Traz amiga pros amigos Traz amiga pros amigos Que não te deixa forte, te dou lanço, esquibala E vai botar minha croquete, dou lanço, esquibala E vai botar minha croquete, dou lanço, esquibala E vai, traz amiga pros amigos Que não te deixa forte, te dou lanço, esquibala E vai botar minha croquete, dou lanço, esquibala E vai botar minha croquete, dou lanço, esquibala Essa é nova, hein piada, vou ler agora, hein Inventei agora, hein Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e tô te acar, sofri por isso Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e tô te acar, sofri por isso